A Luciana voltou, como prometeu. Boa tarde, Lu. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. E hoje você trouxe o açaí caseiro. Tudo caseiro. E você nem imagina que a semana passada nós fizemos a pasta de amendoim caseira. E sabe aquela farofinha do amendoim que ela reservou? Pois é, ela trouxe de novo, que a gente vai decorar aqui, né? E vai dar um up. Então prepare-se pra anotar aí o nosso quadro Comer Bem. Comer Bem. Oferecimento Supermercados Estrela. Onde quem brilha é você. Seguinte, o que acontece? O açaí normalmente que você compra na açaíteria ou nas sorveterias, ele é cheio de xarope de glicose, tem um monte de cor anticoncervante, etc. E o açaí que nós vamos fazer em casa, nós vamos usar o quê? A polpa de açaí, que é 100% natural. E a gente vai adoçar com a banana. Então vamos lá, que eu quero ingerir tudo isso. Tudo no processador. Eu uso na proporção de dois açaís pra três bananas. Essa banana tem que estar bem madurinha e de preferência deixar pelo menos duas horas no congelador. Nanica, né? Banana nanica. Nanica picadinha. Eu corto ela na metade, coloco ela no congelador, pra ficar mais... Descasco e coloco ela no congelador, fica mais fácil pra gente fazer a retirada depois. Prontinho. Já incorporou a polpa na banana. Eu já vou fazer essa receita domingo. Vou mesmo. Dá um molhão. Lembrando, olha aqui a nossa farofinha de amendoim. Sim. Tá? Que nós... Se você não assistiu o programa, sábado passado, a gente bateu o amendoim. Só bateu, né? Só bateu no processador. No processador. Rapidinho. E parou um pouquinho antes dele virar a pasta de amendoim, pra poder usar aqui agora. Isso. Vamos lá. Tô ajudando, tá? É. Isso, assessora de palco. Aí ele precisa ir pra geladeira? Não, você pode comer. Prova ele. Se ele for pra geladeira, ele vai ficar mais durinho? Sim. Já sei. Prova ele puro? Prova ele puro, depois você prova com... você prova com a farofinha. Conta. Perfeito, né? Não é? Tá duvidando? Faz aí. Perfeito. Agora coloca, cara. A mão mesmo. Na verdade, gente... Vou feitar aqui. Esse açaí dá pra fazer em casa e colocar o que você quiser. Granola, leite em pó, whey. Enfim. Agora que eu já provei o açaí puro, caseiro, vamos lá com essa farofinha de amendoim. Não é? Maita, deixa eu só comentar um detalhe. Esse açaí caseiro... Eu tenho que parar de comer? Vai comentando. Pode continuar, eu vou falando. Esse açaí caseiro, as mamães, na introdução alimentar, elas podem oferecer pros bebês. Por quê? Porque é açaí com a fruta. Então, mesmo na introdução alimentar, olha que opção bacana. No calor, né? As mamães, às vezes, querem dar uma opção geladinha. Tá aí, uma opção super bacana. Saudável. E a farofinha de amendoim também, né? Sem nenhuma substância alimentícia que vai fazer mal pra tua microbiota intestinal. Ao contrário, né? Não. Ela só vai fazer bem. Você falou que vai fazer bem tudo. Sim. Aqui é isso, tá? Você come gostoso e não com a consciência pesada. Não. Sabendo que você tá fazendo bem pra sua saúde. Olha que maravilha. Exatamente. Bom, como não podia faltar o nosso quadro de atividade física, corpo e movimento, tá? Porque é isso. Se alimente corretamente, faça atividade física, durma bem, faça tudo isso, faça por você. Meu amor, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Agora não tem tanto Covid, dá pra gente dar um abraço, né? Faz tempo que não se cumprimenta assim.